Quase uma semana depois da tragédia na Vila Bacanga, o cenário ainda é devastador. Nas paredes das 55 casas da rua João Paulo II, selos da Defesa Civil Municipal indicam as interdições. Em algumas casas, onde o teto e as paredes resistiram ao desabamento, os donos também resistem e permanecem por aqui. Mas para muita gente, o jeito foi procurar abrigo na casa de parentes. Estão tudo na casa de parentes e de vizinhos, porque não tem para onde ir. Porque tudo que a gente tinha, a gente de centavo e centavo foi colocando nessas casas durante muitos anos. Então, às vezes a gente não se prepara para o pior, e é o que aconteceu. Durante boa parte do tempo, quem ainda não deixou o local se concentra nas portas das casas. Ou do que restou delas, para impedir que objetos ou materiais sejam furtados. Às vezes, aqui tem gente, morador que ainda está aqui, vigiando a casa com medo de ser invadido, porque já tem gente com plano de querer invadir nossas casas. Então, como que a gente vai ficar? Aí eles dizem que vai entregar o apartamento para a gente, aí eles entregam, vão demolir, vêm outras pessoas e vão construir casas nesse mesmo local. Por aqui, angústia e medo se misturam a cada ameaça de chuva. O tempo está fechando, né? Está fechando, pode chover, cada vez mais chovendo e cada vez mais descendo, entendeu? A situação desta dona de casa é uma das mais dramáticas. A residência onde ela vive com a filha fica bem embaixo de um barranco. Acima está a casa da irmã dela, que a qualquer momento pode desabar e soterrar a de Gleiciane. A gente acorda dia e noite com medo de qualquer hora, qualquer momento, sonha, tem pesadelos, com medo de que a casa pode descer. Isso é situação para um cidadão que paga seu imposto, que paga suas contas de luz, que paga imposto altíssimo que eles dão para a gente. Isso é situação de a gente se encontrar, não é situação. De acordo com os moradores, em 2015, equipes da Defesa Civil Municipal estiveram aqui na região, fizeram um levantamento e informaram que o local era área de risco. O mesmo trabalho foi feito em 2017 e, novamente, as equipes apenas alertaram os moradores de que o local era de risco de desabamento. A minha casa foi uma que eles vieram duas vezes, veio em 2015 e veio em 2016, 2017. Mas não disseram nada. Justamente quando eles vieram em 2017, eu disse, eu fui obrigada a fazer isso aqui, porque senão ela ia abrir, cair, e eu vi minha casa cair, que a parede abriu. Eu tive que fazer, se eu não quisesse ficar na rua. Sem saber para onde ir, o sentimento entre os moradores também é de revolta e desespero. Eu tenho que me arriscar a continuar aqui, até eles dizerem o que vão fazer com a gente. A gente quer que venham olhar o solo, para ver se tem solução, se a gente pode ficar nas casas da gente. Porque a gente está com pena de deixar abandonar o sol da gente, aqui a gente já lutou muito. Quem não trabalha, se vira como pode, para sobreviver, para lutar, para não deixar seus lares abandonados do jeito que a gente está vivendo. Obrigado. 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 Obrigado.